Daniela, eu sou muito estressada, eu queria saber por que isso afeta tanto a minha enxaqueca. Então vamos lá, falando particularmente do estresse, a gente tem um problema grave, porque quando a gente está estressado, a gente tem o nosso hormônio cortisol elevado mais tempo. Na evolução humana, a gente não tinha tanto pico de cortisol como a gente tem hoje. A gente acorda brigando com o filho, que não levanta da cama, a gente briga com o marido no café da manhã, pega um trânsito, passa nervoso, um acidente, chega atrasada no trabalho, toma uma bronca do diretor, na hora do almoço recebe uma ligação ruim, enfim. A gente tem 10, 15, 20 picos de cortisol por dia. E o que acontece com o nosso corpo? A leitura que ele faz é que a gente está passando por um grande perigo, um risco de vida, um risco de morte, na verdade. Então ele foca para fazer com que você saia dessa situação de estresse, de vida ou de morte, e aí o que ele faz? Ele começa a economizar algumas energias, vamos dizer assim, ele para de produzir uma série de hormônios, ele vai desligando umas torneirinhas, né? Para tentar fazer com que você saia dessa situação de estresse, de perigo. E aí você vai deixar de produzir hormônios, neurotransmissores, que são essenciais para você ter uma vida em equilíbrio. Então vira uma zona, uma bagunça de sintomas ruins. E a enxaqueca não é diferente, ela vai se manifestar aí. Por isso que hoje você vai no médico, qualquer doença que você tenha, geralmente está ligado ao estresse. Porque acaba mesmo com o nosso corpo, o cortisol acaba com o nosso corpo, né? Demasiadamente o cortisol, ele é bom, né? A gente precisa de cortisol, mas não em excesso, como tudo na vida. E gente, para isso não tem remédio. A saída está dentro de você. Você precisa identificar o que você faz diariamente, que faz você sair do prumo. E começar a pensar em algo que vá prevenir aquela situação. Algo que dependa exclusivamente de você. Escreve aqui para mim nos comentários como é que anda a sua vida. Você está fazendo alguma coisa para melhorar o seu estresse? Quero saber, escreve aqui para mim.